E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Recebemos aí todas as nossas baterias da vendedora Kimbo, marca Ever. Oito baterias aqui, Ever. Para quem acompanha aqui o canal, já viu que tem um pack 8S ali montado no meu sistema. 8KB de 100 amperes nominal, que deu 105 amperes hora cada bateria daquela. Ou seja, 5 amperes a mais do que sua capacidade. E essas aqui, da Ever, que chegaram, quanto de taxa eu paguei em todas essas baterias? Você vai saber agora. Finalizou aqui a chegada dessas. Primeiro chegaram essas quatro aqui. Carregamos, testamos, verificamos a resistência interna aqui. Dentro da medida, que é 0,03 miliohms, um homem dividido por mil. Então é 0,03 miliohms, tem que ser lá embaixo. Foi testado aqui com o nosso testador de resistência interna. E tudo certinho dentro dos parâmetros. Testamos elas. A capacidade dessa Ever sem nominal, a média está dando 104 amperes hora nessas baterias aqui. Da fabricante Ever, vendedora da Kimbo. Para quem não sabe, a Kimbo manda tudo individual, as caixinhas. Você vai lá e compra dois combos de quatro. Oito baterias de uma vez só. Divida aí para 10, 12 vezes no cartão. O que a Kimbo faz? Manda de uma por uma. Às vezes eles mandam até a mensagem. Olha, me dê mais um CPF ou da esposa ou de um filho maior de 18 e tal. Para a gente dividir aqui, para as caixinhas irem passando de uma forma mais rápido e para evitar taxação. Então recebemos todas. Essas aqui foram carregadas, já descarregadas, testadas. A capacidade, falei para vocês, 104. Tem teste aqui no canal. Chegaram mais duas, já estão carregadinhas aqui. Essa aqui está descarregada e essa aqui está carregando. Geralmente elas pegam, em média, 100 amperes de carga. Porque sempre vem com 4, com 5. E é nessa média. Aqui já mostra 100 amperes de carga. Eu já sei que vai dar mais de 100 amperes. Porque sempre vem com um pouquinho. Então, compra finalizada. E aí, quanto você pagou de taxa? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, os códigos para vocês verificarem essas compras. Inclusive, essas aqui chegaram no Brasil já após a remessa conforme essa digital text. E confiram aí os códigos de rastreamento da postagem. A chegada aqui para mim. E eu paguei zero reais de taxa. Passaram as oito sem taxa alguma. Com toda essa turbulência de taxação, de digital text. Aqui em Gumanda separadinho. Não estou dizendo que todo mundo vai acontecer o que aconteceu comigo. Das oito CalB, eu comprei as primeiras. E foram antes aí da digital text. Antes do primeiro de agosto, eu já tinha recebido todas as CalB. Fui taxado em duas. Naquela, vocês viram o vídeo, setenta reais em média. Uma foi setenta reais, outra setenta e um. Ainda valeu muito a pena. Porque eles estão indo pelo preço aqui declarado na caixinha. E dessas, oito EV, zero taxas. Ainda tem uma bateria para receber? Tem um. Tem um mais duas. Dá de oitenta e oito amperes. Que eu mostrei para vocês. Que ela é oitenta e oito amperes hora. E ela dá de noventa e dois a noventa e cinco. Dá bem acima da capacidade. E que é uma das melhores compras daquela CalB. Primeiro, CalB. Para mim, eu escolhi a CalB. Se eu fosse comprar hoje, eu comprei a todas CalB. O desempenho. A forma. Toda retinha. Não tem nada. Nenhuma deformação. Perfeita essas baterias CalB. E o preço? Geralmente, uma dessas de cem amperes fica variando ali entre quatrocentos e cinquenta e quatrocentos e setenta reais. Essa de cem, nominal que dá cento e cinco. E as CalB de oitenta e oito amperes, ela chega a custar cem reais a menos. Às vezes, trezentos e setenta e poucos reais. E agora que está nesse menor preço, confira aí para você ver. Aí você consegue montar um banco cem reais a menos por bateria. Por bateria. Se você comprar oito, você vai economizar oitocentos reais. E tendo uma capacidade cinco amperes a menos do que uma bateria praticamente de cem amperes hora dessa daqui. Então, o melhor custo-benefício hoje é a CalB de oitenta e oito. Quem quer preço? Quem prefere forçar um pouquinho na capacidade? Não, eu quero gastar cem reais a mais e quero comprar logo a de cento e cinco, que dá cento e oito. Então, inviste. Você vai ter mais capacidade. Mas quem quer dar uma economizada e ter as melhores baterias, vai na de oitenta e oito. CalB. E super baterias. Essa é a informação que eu queria trazer para vocês nesse momento sobre as Ever. Agora vou montar esse banco aqui, o 8S Ever. Sim, já ia esquecendo também. Tenho mais duas Ever para chegar. E tenho duas CalB de oitenta e oito amperes, que dá noventa e cinco para a gente fazer aí algumas associações e algumas experiências para trazer para vocês o resultado dessa experiência aí em breve. E uma novidade que eu queria trazer aí para vocês e queria que vocês comentarem. O canal, se Deus quiser, já está aí confirmado. Vamos participar da Intersolar da América do Sul. Agora é dia que vai começar dia vinte e oito, acho que é vinte e oito, vinte e nove de agosto. Vai do dia vinte e oito ao dia trinta e um, vou confirmar aqui. E nós vamos estar lá na terça-feira, dia vinte e nove, na Intersolar da América do Sul, lá em São Paulo. Estaremos trazendo para vocês aí grandes novidades. Eu acho que vai ser a primeira live do canal. Quero saber se vão assistir aí ao vivo o caba lá da Intersolar em São Paulo. Acho que eu vou fazer a live em torno aí das dezesseis horas. Vou avisando para vocês. Gostaria de saber se vocês vão assistir essa live para mostrar para vocês aí direto aí do stand da Bluette. Mostrando aí as novidades da empresa e depois, geral, na feira lá, na maior feira de energia solar das Américas. Falem aí. Vão assistir aí ao vivo a live do caba lá na Intersolar. Vou trazer muitas novidades para vocês e confira aí o link das melhores baterias Live PO4 na descrição do vídeo.